Música Olha, eu tenho o prazer de conversar agora com uma pessoa que divide comigo a frustração de não estar viajando. Guilherme, tá sofrendo como eu? Muita, tô com muita saudade de viajar, da estrada, de ir pra outros lugares. Tô me sentindo preso mesmo. E viagem é muito mais do que simplesmente pegar um avião e ir pra outro lugar. É uma descoberta. Pra mim, às vezes, em vários casos, é uma educação. Mas a gente tá conversando sobre tudo porque você teve uma sacada maravilhosa. Você pode chamar de... é um agente de viagem, né? Sim. Você organiza viagens, organiza pacotes e tudo. Você pegou esse viés super legal. Então, tua rouba, inclusive, é o Guia Negro. Você teve essa sacada quando? Foi em 2018. Eu tinha feito um mochilão por vários países. E aí, na volta desse mochilão, eu parei no Atacama e lá eu comecei a trabalhar com turismo. E comecei a contar as histórias indígenas do Atacama. Porque o Atacama é aquele tipo de destino que é de natureza. Então, a gente vai pra lá, conhece todos os lugares no entorno. Mas sabe pouco da história. Quando eu voltei pra São Paulo, essa sensação de que a gente também conhece muito pouco aqui em São Paulo. as histórias das pessoas negras, dos lugares, dos monumentos. E que a gente teve uma história que foi... um centro que foi embranquecido em São Paulo. E a partir disso, a gente formulou uma caminhada, que se chama Caminhada São Paulo Negra. Começou a organizar esses tours. E a ideia é justamente fazer com que as pessoas se conectem a essa ancestralidade, a história negra da sua cidade. E é uma chave que eu brinco que não tem volta. Porque a partir do momento que você vira, você vai querer viajar de outras formas. Você vai querer conhecer essa história. E que também, essa história, a gente chama de São Paulo Negra, por exemplo. Mas ela é a história de São Paulo. A gente coloca esse sufixo porque ela não foi contada. Mas todas as pessoas são bem-vindas. As pessoas brancas e negras. Porque essa é a história de todos nós, né? A história do Brasil. O Guilherme, qual foi a resposta que você teve? Imagina que a sacada é genial. Partiu, inclusive, de uma descoberta pessoal, como você disse. Mas eu imagino que quando você bolou isso, você falou assim, será que eu vou ter gente interessada? Será que vai ter uma procura? Qual que foi a resposta? Foi muito interessante porque a gente começou em 2018 a caminhada. E ela foi crescendo aos poucos. E aí, com o passar dos anos, foi que eu percebi que essas histórias, na verdade, não eram conhecidas pela maioria da população. Sim. E aí tem um lugar de São Paulo, que eu sempre conto, que é o Anhangabaú. Eu sempre gostei de morar em São Paulo, dessa loucura que é essa cidade, dessas potencialidades todas. Mas o Anhangabaú era um lugar que eu tinha problemas. Eu tinha alguma coisa, energeticamente falando, que eu não gostava de passar por ali. Sei. Anos depois, eu descobri que aquele lugar que eu não gostava de passar, na verdade, tinha sido onde as pessoas negras, elas eram vendidas como mercadoria na época da escravização. E aí, a gente entende que essas marcas, elas estão na cidade. Então, descobrir isso pra mim foi interessante pra ressignificar aquele lugar e pra passar por ali com outro olhar hoje. E o Brasil, que tem essa história tão grande, tão diverso e tudo, eu tenho a impressão que você poderia criar um roteiro desse praticamente em cada canto do Brasil, né? Você já pensou nisso? Ou até ele já existe? Já tá nos teus planos? Com certeza. A gente criou um roteiro parecido em Salvador. Salvador é uma cidade mais óbvia, mas mesmo quando você vai pro Pelourinho, você não sabe da história que tem por trás daquele lugar. Então, a caminhada também existe em Salvador, chama Caminhada Salvador Negra. E eu acho que cada cidade do Brasil tem essa história que não tá tão explorada, mas que tá começando. Eu sou mineiro, né? Então, imagina Minas, a história que tem, a herança negra que tem lá. Por exemplo, vamos pegar o mais óbvio do mundo, cidades históricas de Minas, o roteiro do ouro ali, né? Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, essa coisa toda. Ali, a gente sabe a história do ouro, da exploração e tudo. Mas eu tenho certeza que se você pegar uma narrativa negra, você vai ter um roteiro riquíssimo ali também. Não sei nem se tá nos teus planos. Tem, sim. Lá em Ouro Preto tem um personagem chamado Chico Rei. Ele era uma pessoa que veio escravizada. E aí, quando ele chegou aqui, ele foi reconhecido como rei, ele conseguiu comprar a alforria dele, e ele começou a libertar pessoas escravizadas, isso no século XIX. E aí ele foi poroado novamente como rei. E durante a vida dele, o trabalho dele era ir libertando os outros irmãos que ainda estavam escravizados. Tem guias que contam isso em Ouro Preto, mas não é a história mais contada em Ouro Preto. Então é muito fácil você chegar e sair do Ouro Preto sem saber dessa... Sem saber. E lá no centro do Rio, tem um lugar chamado Cais do Valongo, que foi descoberto na época das Olimpíadas, quando estavam fazendo as obras. Já. Também no centro do Rio, perto do Museu de Arte do Rio, perto do Museu da Manhã também ali. E ali é o lugar onde chegavam as pessoas escravizadas. Era um porto onde chegavam as pessoas escravizadas. Agora, vamos pensar longe. Essa tua abordagem é tão interessante, tão rica, que eu tenho certeza que você pode fazer roteiros assim, espalhados pelo mundo. Você já fez isso ou não? Já. Em Lisboa tem um roteiro que chama Afro Lisbontour, em inglês o nome. Mas é isso, assim, é um guia que é migrante angolano. Ele conta... De Guiné-Bissau, desculpa. Ele conta essa história preta de Lisboa e de... Porque Lisboa, assim como São Paulo, também tem uma cena efervescente de nova migração africana. Principalmente de países africanos, né, de língua portuguesa. E Nova York, que é a cidade, né, que as pessoas chamam de, às vezes, centro do mundo, também tem passeios pelo Harlem, pelo Brooklyn. Tem passeios de compras, assim. Você pode fazer passeios de compra pelo Harlem. Então você tem uma antropóloga de moda que faz esses passeios e que você pode sair comprando nos brechós e com essas dicas aí da moda e do que está acontecendo por lá. Guilherme, mais uma vez, super parabéns pela essa ideia. São Paulo é isso também. E essa tua ideia foi genial. Obrigado. Super obrigado e vamos lá. Vamos lá em breve você fazer a caminhada também com a gente. Eu já ia falar assim, me chama para o roteiro que eu vou facinho, vamos embora fazer. Super obrigado. Obrigado, Felipe.